Leonardo Silva Revisorreo 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 Quando foi a última vez que vocês pediram uma recomendação de livro para algum amigo? Quando foi a última vez que vocês recomendaram um livro para alguém? Ou quando foi a última vez que vocês comentaram sobre um livro que vocês estavam lendo com algum colega de trabalho, por exemplo? Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas aqui deve ter respondido não sei, não lembro ou faz tempo. É só ver o resultado da última pesquisa feita pelo Ibope em 2016 chamada Retratos da Literatura no Brasil que revelou que 44% dos brasileiros não podem ser considerados leitores. Isto é, 44% dos brasileiros não leram inteiro ou em partes um livro nos últimos três meses. Isso é muita gente. São quase 100 milhões de pessoas. E o número também não melhora muito quando a gente fala desses brasileiros que podem ser considerados leitores. Isso porque a média de livros lidos é de apenas 2,4 ao ano. E eu confesso que se vocês tivessem feito essa mesma pergunta para mim há três ou quatro anos, eu teria respondido não lembro. Não lembro quando foi a última vez que eu recomendei um livro para alguém. Isso mesmo considerando que eu era uma criança, um jovem, que gostava de ler e que sempre tinha um livro na cabeceira. Mas por que será que essa é a realidade? A resposta é até simples. A leitura não faz parte do nosso dia a dia. Ela não está na nossa rotina. Ela não está na roda de conversa com os amigos. Não está na mesa de almoço com a família no domingo. Não está nos grupos de WhatsApp. Ninguém fala do próximo livro que vai ler. Ou de um autor que ganhou um prêmio literário. Ou de um lançamento de um livro. Da mesma forma que a gente fala da próxima temporada de Game of Thrones. Isso eu digo por experiência própria. Mas então, por que será que isso acontece? A verdade é que, assim como eu, há três, quatro anos que não falava sobre leitura, o que será que mudou na minha vida para que, em tão pouco tempo, estou aqui hoje, tendo sido convidado para compartilhar com vocês justamente a minha experiência sobre os livros? Vocês podem até pensar. Ah, nesse meio tempo ele resolveu fazer um curso de letras. Ou foi trabalhar no mercado editorial. Ou foi fazer um ano sabático pela Ásia lendo livros. Quem me dera. A verdade não é essa. Eu sou um advogado, trabalho em escritório, tenho uma rotina bem corrida. Eu faço academia, saio com meus amigos, tenho namorada. E, principalmente, eu não tenho qualquer formação no âmbito da literatura. Não sou formado em letras, não. Eu sou um leitor comum, como a maioria de vocês aqui. Isso que eu quero que vocês saibam. Eu sou um leitor comum. Na verdade, as coisas começaram a mudar quando eu descobri a existência de perfis literários nas redes sociais. Isso mesmo. Um universo paralelo que eu não tinha noção. Eram pessoas que estão nas redes sociais para falar sobre livros. E, até no começo, eu comecei a seguir esses perfis, mas eu achei que eu não ia ficar seguindo por muito tempo. Até porque essas pessoas, que inclusive têm nomes, booktubers ou bookgrammers, falavam sobre livros que estavam muito distantes dos livros que estou acostumado a ler. Eu nunca fui aquele leitor que sabia o que ia ler. Eu recorri, então, à lista de mais vendidos. Achando que lá, por serem os mais vendidos, estariam os melhores livros. Se é que a gente pode falar melhor ou pior livro. Eu também não nasci numa família de ávidos leitores. Eu não ia a clássicos porque eu tinha medo que seriam difíceis ou estariam relacionados a alguma coisa antiga e sempre ligados àquela obrigação do vestibular. Hoje, quando eu vejo esses meus pensamentos de três ou quatro anos, eu percebo que eu tinha verdadeiros preconceitos literários. Sim. Mas foi acompanhar diariamente esses perfis literários que começou a despertar em mim uma vontade de ler o diferente, de sair da minha zona de conforto. E foi aí que eu dei uma chance. Depois, os meus preconceitos começaram a ser, aos poucos, desmistificados. Então, eu comecei com um livro escrito por um autor contemporâneo, nascido na Angola. Depois eu fui para um clássico russo, um tão temido Dostoiévski. E aí eu escolhi uma coletânea de contos de uma das mais incríveis autoras brasileiras, Ligia Fagundes Telles. E eu vi que esse caminho não tinha volta. E o mais legal era perceber que, apesar de eu viver num meio em que tão pouco se fala sobre livro, eu tinha descoberto um lugar onde eu pudesse compartilhar minhas experiências e usar como um guia para minhas próximas leituras. E, aos poucos, foi surgindo a ideia de passar isso pra frente. Se eu, um leitor comum, tinha tido uma experiência muito boa com um clássico russo, por exemplo, por que as outras pessoas também não podiam? Eu não tenho qualquer formação literária. Então, aí eu vi a ideia de eu criar o meu perfil literário. E foi em maio de 2017 que, com 24 anos, eu criei o Bookster. E só pra vocês terem uma ideia do quanto esse assunto não era presente no meu dia a dia, eu tive até medo de como essa novidade ia ser recebida pelas pessoas que estavam à minha volta. No começo, eu decidi bloquear todo mundo que eu conhecia. Sim, ninguém sabia do Bookster. Eu era anônimo, bloqueei meus pais, bloqueei minhas irmãs, meus amigos, meu colega de trabalho, todo mundo. Menos a minha namorada, que tinha me ajudado a fazer, também me cansou louco de mentir uma coisa pra ela. E aí, aos poucos, eu também não achei que ia virar alguma coisa grande, eu achei que ia ficar lá eu, no máximo, sem seguidores, falando sobre livros, que ia estar demais, porque eu tinha encontrado o meu espaço. Mas, aos poucos, em algumas semanas, alguns meses, dos cem seguidores, eu parti pra alguns milhares, e aí as editoras começaram a entrar em contato comigo. Elas queriam me enviar livros, então, todo dia chegava uma caixa de livros em casa pra eu conhecer um lançamento, pra eu conhecer um autor novo, ou até mesmo o trabalho dessas editoras. e também foi nessa parte que eu tive que contar pros meus pais, que estavam achando que eu viria o louco de fazer compra na internet. Mas aí, depois de um tempo, um amigo meu descobriu. E, no fim, a reação dele foi tão legal que eu resolvi desbloquear todo mundo, e talvez reconhecer que, de fato, eu teria virado um desses perfis literários. Eu tinha virado um book grammar. Eu tinha virado um bookster. E hoje, depois de quase dois anos, na verdade, do bookster, eu fico muito feliz de saber que eu tenho mais de 90 mil pessoas compartilhando comigo as experiências literárias. Isso mostra que a maioria do que as pessoas pensam ou falam ou daquele estereótipo de que o brasileiro não quer ler, que tem muita gente, sim, que quer ler. É que, às vezes, não sabem por onde começar. Ou pessoas que perderam o hábito da leitura, seja por terem filhos, escola, faculdade, pós-graduação, que não têm mais tempo e agora estão encontrando nas próprias redes sociais que costumam o seu lugar, que afastam as pessoas da leitura, estão retomando nesse hábito. E uma pergunta que sempre me fazem é o que a leitura te traz de bom? Além, é lógico, de melhorar a minha escrita, me ajudar no trabalho, me trazer mais conhecimento, ela me traz a capacidade de enxergar e me colocar no lugar do outro. Por meio dela, eu consigo enxergar problemas, enxergar situações a partir da perspectiva do outro. Seja quando eu leio um livro de uma escritora nascida na Somália que sofreu mutilação genital ainda quando criança, seja quando eu leio um livro de relatos de mulheres que lutaram e foram pro front da Segunda Guerra Mundial e sofreram a vida inteira pelo trauma de ter matado alguém ou pelas datorocidades que vivenciaram. Ou seja quando eu leio um livro de uma criança que passou a infância toda sofrendo pela falta de estrutura familiar. Em todas essas situações, eu me coloco na posição do outro. Eu passo a compreender e a respeitar mais o outro, pelas suas diferenças e pelo que ele é. E agora vocês devem estar se perguntando, tá bom, mas então como ler mais? E a resposta não é ler mais. A resposta é ler sempre. Leitura é um hábito diário. Traz esse hábito pro seu dia a dia. E quando eu falo hábito diário, eu não tô falando pra você ler 200, 300 páginas por dia. Eu não consigo, por exemplo. Se vocês conseguirem, ótimo, e eu tenho inveja de vocês. Mas então quando eu falo pra ler todo dia, lê três páginas. Se eu chego em casa e vou ler três páginas, eu vou ter lido naquele dia. Com isso, o seu ritmo de leitura aumenta muito. Você não vai mais perder o fio da meada das histórias que você tá lendo e não vai mais abandonar livro. E além disso, além dessa mudança pessoal, eu insisto muito na importância da gente disseminar a leitura. Você mudou pessoalmente? Muda com outro. Pergunta pro seu amigo. Fala sobre leitura. Pergunta pra ele qual é o último livro que ele leu. Compartilhe, dissemine isso. Ou pegue aqueles livros que estão encostados na sua estante. Doe. Faça a informação circular. Empreste o livro. Então, quando a gente fala sobre ler mais, a gente tem que pensar aqui em dois pontos. O primeiro deles, leitura é um hábito diário. Vamos fazer uma mudança com nós mesmos. Em segundo lugar, vamos incentivar os outros. Vamos levar a literatura pro assunto, pro dia a dia. O incentivo da leitura pode e deve sim partir de cada um de nós. Como dizia Mário Quintana, livro tudo muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. E os livros só mudam as pessoas. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.